Olha que coisa linda! Olha, parece que ele está fazendo show para nós. De novo. Abre. Vá. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha que novo, olha! Estão tudo lá no milho Pera aí Nossa, está tudo comendo milho Vai, faz lá de novo Vai mais perto Olha que coisa linda Olha, parece que ele está fazendo show para nós